A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Porque observas o cisco no olho do teu irmão E não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Caríssimo irmão, caríssimo irmão Começamos uma nova semana Hoje é segunda-feira E começamos com um programa de vida fabuloso Não julgar e assim não sermos julgados Uma pessoa me pergunta Mas a gente vê aquilo que as pessoas estão fazendo E nós percebemos onde está o erro Onde alguém falhou Onde alguém não devia ter agido de uma forma E acabou agindo errado Tudo bem O evangelho não nos pede para não usar a inteligência Ele nos pede para que esta mesma inteligência Não atribua precipitadamente uma sentença de condenação da pessoa Não julgar não significa não perceber onde está o acerto ou o erro Não julgar significa não fazer uma condenação absoluta das pessoas O desafio, eu sei, é muito grande É importante para a nossa vida Porque você tem que, ao ver uma coisa errada que a pessoa faz A proposta que sempre faço quando converso com os outros sobre esse assunto É que quando vem um julgamento em minha cabeça, na cabeça dos outros A minha proposta é que nós pensemos logo uma coisa boa que aquela pessoa faça Porque não existe qualquer pessoa neste mundo que seja absolutamente má Sempre existe uma semente de bondade Algo que a pessoa pode fazer, é capaz de fazer para o bem dos outros Descobrir isso é o contraponto do julgamento Para que nós aprendamos a agir segundo o coração do próprio Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Amém